Quanto tempo faz que não tem um tutorial de make aqui neste canal? Pergunta boa essa, né gente? Acho que até eu vou dar um prêmio pra quem me responder quantos dias, não é assim que 100 dias, quantos dias fazem que não entra um tutorial de make aqui no canal? Socorro, gente! Se vocês forem procurar o último, tem um prêmio. Então quem me responder quanto tempo faz que não tem um tutorial de make aqui no canal, eu vou presentear com um prêmio secreto, um prêmio de engajamento, igual a gente faz sorteio toda semana lá no Insta, eu vou pegar um daqueles prêmios e vou sortear aqui pra vocês. E então sim, bora pra esse tutorial dessa make, eu espero que vocês gostem, deixa eu parar de roda. Vou começar preenchendo a minha sobrancelha e passando um corretivo pra ser o fundo do nosso olho. Depois, com uma sombra bem clarinha, cor de pele, eu vou fazer um fundo pra ficar mais fácil da gente esfumar esse pink que vem aí, pra ficar aquele degradê bem bonito e bem colorido que a gente vê nas fotos e pra ele dar aquele destaque. Depois do pink, eu vou vir com um tom mais escuro e vou escurecendo aos poucos, até eu chegar nesse tom bem marcado que eu quero. Então, vá com calma pra você ter bastante controle do que você tá fazendo. Depois, gente, é hora de vir com essa base de sombras, você pode usar um corretivo, você pode usar uma base de sombras da cor da pele, um tom perolado. Nossa, enrolei a língua. E aí você vai passar no seu olho, marcando a pálpebra móvel. Eu fiz isso antes de eu passar o glitter, tá gente? E aí, assim, pra dar um, como é que se diz, um acabamento, eu peguei aquele tom rosa mais claro e passei na parte interna do meu olho pra dar tipo um iluminado e dar aquele acabamento na maquiagem. Dado esse acabamento, eu vim com o dedo mesmo e fui colocando um pouco de sombra dourada. Enquanto eu cantava, né gente, e dançava, porque ninguém é de ferro. Vocês também ficam cantando e dançando enquanto se maquiei? Me contem aqui embaixo, por favor, que eu quero saber. Depois eu peguei uma cola de glitter e coloquei na minha pálpebra móvel pra daí vir colocando glitter. Se você tiver uma base de sombras meio pastosa, ela vai segurar. Mas a cola de glitter, ela vai segurar por muito mais tempo e vai evitar de você fazer sujeira. Então eu fui pegando meu glitter e colocando aos pouquinhos com batidinhas com essa esponjinha que eu tenho que ela é meio siliconada e tal e eu gosto bastante dela. Vim com aquele vermelho mais escuro também nessa parte de baixo do meu olho pra dar um acabamento e eu gosto muito de pintar essa parte de baixo do olho. Eu acho que quando não pinta parece que a maquiagem tá faltando alguma coisa. Então eu pintei dos dois lados do meu olho certinho, bonitinho. E aí depois só que eu comecei a fazer o delineado. E eu usei um delineador em caneta porque eu acho ele mais fácil de você controlar. E esse que eu tenho eu amo muito, mas ele tava meio falhando. Então comecei com ele e acabei com o da NYX que eu tinha, que também é bom, mas não é tão bom quanto esse. Esse é da Kat Von D. E aí agora eu tô passando a máscara nos cílios, que é só pra fazer uma caminha, entre aspas, né? Pro nosso cílios postiços, porque vocês vão ver a diferença que os cílios postiços causem uma make. Tipo assim, assim ela tá legal, mas na hora que você põe os cílios parece que daí ela faz todo sentido. E vamos para a mágica. Eu não vou mostrar detalhadamente como colocar, mas se vocês quiserem, podem pedir que eu grava um vídeo só sobre cílios postiços pra vocês. E aí é hora de fazer a pele. E eu vi as youtubers gringas desenhando, eu quis desenhar também pra testar, mas eu já te adianto que se você for querer desenhar no seu rosto, antes de fazer qualquer maquiagem, se prepara porque vai dar maior trabalheira pra você neutralizar esse tom. E, gente, taca-lhe base nisso até eu conseguir cobrir tudo. Socorro, me arrependi depois. Mas ficou legal, eu acho, né, gente? Aí eu fazendo uma gracinha, tipo de, ai, parti meu coração, da-da-da, a besta. E é agora a hora da base de cobrir esse coração, que só Jesus na causa, minha gente. Então eu coloquei bastante base no rosto, peguei a esponjinha e fui dando batidinhas até ele sumir. Quanto tempo, só Deus sabe. Três horas depois, né, gente, finalmente consegui cobrir essa parafernália que eu tinha feito. Três horas depois e três quilos de base depois, né? E aí eu vim e coloquei um pouquinho de base mais concentrada nessa parte das minhas olheiras. Então nessa make, como eu já tinha passado o corretivo antes, eu só dei uma reforçada na base com essa esponjinha menor. E, gente, eu tô usando esponjinha pra tudo e eu tô amando. É incrível, eu já tinha usado, não me adaptei, mas agora eu tô amando. Me contem, vocês gostam de usar esponjinha ou pincel? Eu era muito adepta dos pincéis, mas agora as esponjinhas, confesso que ganharam meu coração. E como qualquer make que se preze, não pode ficar de fora o contorno. Eu tô fazendo o contorno. Esse pozinho de contorno que eu tô usando é aquele bronzer da Benefit, que chama Hoola. E aí no nariz, gente, eu dei uma esfumada com esse pincel maior, assim, uma demarcada dos dois lados. E aí depois eu vim com o pincelzinho menor e desenhando mesmo certinho o contorno do nariz, tá? Só pra vocês saberem. E não sei se você saiba, nossa, como você fez contorno com esse pincel gigantesco. E o blush que eu vou usar é o Rocator da Benefit. Eu acho que é assim que fala, viu, gente? Me desculpa se eu estiver falando errado, porque meu francês é inexistente. E eu acho que ele tem a combinação entre pêssego e rosado, assim, perfeita pro meu tom de pele. Eu gosto bastante. Depois dele, eu vim passando o iluminador. Esse iluminador que eu tô usando é o Diamond da Too Faced. E eu vou deixar todo, como eu já disse, a lista de produtos que eu usei aqui embaixo. E eu gosto de iluminar muito, porque eu acho que a pele fica maravilhosa e dá um acabamento totalmente diferente. Pra finalizar, né, aquele gloss que eu coloquei pink, mas eu acho que com essa make até um vermelho ficaria legal. Mas eu acho que o pink, ele meio neon, assim, chamou muita atenção e deixou a maquiagem bem, como é que se diz assim, bem atual. Porque o neon tá usando bastante agora nessa estação. Então esse foi o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixe de clicar no gostei e compartilhar o vídeo com as suas amigas. Pra me ajudar e ajudar as suas amigas a encontrarem uma make maravilhosa. Deixem sugestões e até o próximo vídeo. Tchau!